Olha, uma mulher de 45 anos foi encontrada morta com sinais de violência em Araçuaí. Esse caso foi ontem. Segundo as informações da polícia militar, um pedaço de tijolo que pode ter sido usado para causar uma lesão na cabeça da vítima estava ao lado do corpo. Os detalhes com ele é o Vispasos. Populares encontraram a mulher morta em um matagal que fica nas proximidades do centro da cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. A polícia militar foi chamada e, com a chegada no local, conseguiu detectar sinais de violência no corpo da vítima. Enivânia Santos Profiro tinha 45 anos de idade. A polícia realizou levantamentos que já levam a uma primeira linha de investigação. Segundo informações de testemunhas, essa vítima trouxe um relacionamento por outra mulher de 15 anos, que era constância, em razão de dúvidas entre elas. Foi realizado o relacionamento com o motivo de localizar essa outra mulher, esse suscrito, um filho até o presente momento, mas ele quis ir localizar. O relacionamento com o sangue, o motivo de capturar o celular e o celular foi a dor, para dar a raça para a polícia, para dar a localização. A polícia civil já abriu inquérito para apurar as circunstâncias do homicídio. Até o momento, ninguém foi preso. Obrigado, El, isso é pesado, hein? Alterosa alerta de hoje. Isso vem, filho. Isso. Alterosa alerta de hoje, quarta-feira. Pesado. Tchau.